Meu Deus, tira toda a inveja, todo o mau olhar do que tá vindo pra mim O Senhor é meu Pai, livrado inimigo que quer me destruir Sei que a vida é foda, tem várias barreiras pra me atrasar O Senhor é o pastor, verdadeira palavra, nada me faltará Querem me derrubar, me vendo veneno, de qualquer jeito, qualquer forma Mas nunca se esqueça, o mundo não é pequeno Ele não gira, ele capota e deixa os criticantes pousados na vida Do moleque sonhador, mas não sabe um texto da trajetória Muito menos que nós passou, alvo de bruxaria, mente pesada Cabulando em várias fitas, inimigo jogando no seu próprio jogo Pra destruir minha família, só porque o sorriso é sincero A palavra é pura transparência, fé inabalável, tudo certo Viver na vida, na pura pureza, peço pro Senhor muita proteção Me livrar de toda maldade, que aqui no mundão tenha uns vacilão Louco pra agir na pilantragem, ó por favor, ó meu Senhor Me livrar de todo falso amigo, que quer me ver caindo Que quer me ver caindo, ó por favor, ó meu Senhor Me livrar de todo falso amigo, que quer me ver caindo Que quer me ver caindo E um forte abraço